Oi pra você, meu nome é Henrique e nesse vídeo rápido eu vou trazer pra você um aplicativo que permite saber quem não tá te seguindo no seu Instagram Porque às vezes você tá lá seguindo alguém com papel de trouxa e a pessoa, tipo, não tá nem aí pra você E eu sei que é parar de seguir esse pessoal Bom, esse aplicativo funciona tanto pra Android quanto pra iOS, então você pode baixar, é gratuito É claro que tem uma versão paga, mas você consegue ver quem não te segue de maneira gratuita E se você é uma pessoa interessada em ganhar visibilidade e autoridade no seu perfil do Instagram No vídeo anterior eu fiz um vídeo de como comprar seguidores brasileiros e reais Eu fiz um vídeo comprando seguidores que foram inscritos Sim, eu comprei seguidores que foram inscritos E mostrei como é que compra no site que eu compro Bom, esse vídeo vai tá aqui na descrição, é só você clicar no link junto do site que compro seguidores E eu tenho um recadinho pra você que é inscrito do canal há mais tempo Então preste atenção até o final do vídeo que eu tenho as informações pra você Bom, sem muita relação, bora direto pro vídeo Bom, o nome do aplicativo que a gente vai usar aqui é Insight Mais para Instagram Eu já usei ele há um tempo também, ele sempre me dá dados e métricas sobre o Instagram Bom, é gratuito, você pode baixar na Play Store ou na Apple Store caso você tenha um iPhone Deixa eu clicar aqui Bom, essa é a tela de início, você clica aqui em fazer alguém com o Instagram Henrique, não vão roubar meus dados, não vão botar pra seguir um monte de gente Não, gente, ninguém vai pegar seus dados Mas pra eles saberem os seus dados, você tem que entrar com o seu Instagram dentro do aplicativo Pra eles saberem, né? E é confiável, pode colocar, eu usei ele há bastante tempo e nunca tive problemas Vou dar um corte aqui pra entrar no meu Instagram E bom, aqui de cara você vai ver que você pode, tipo, usar a versão paga, né? Que dá mais opções pra você usar o aplicativo Mas você pode usar a versão gratuita Então é só fechar aqui em cima E bom, ele vai carregar os seus dados do Instagram, ó, ali em cima 47, 48, 49, 56 Tá carregando ali 2 mil anos depois 2 mil anos depois Ah, e se você não me segue no Instagram, né? Me segue lá, vou deixar o meu Instagram aqui Adoro tocar um papo com vocês E se tiver uma ideia de vídeo também, pode comentar aqui de aplicativo, sei lá, do que você querer saber 59 Bicho que demora pra carregar isso aqui Ah, carregou E bom, aqui, essa é a tela inicial do aplicativo Você consegue ver aqui, ó, parou de te seguir É só você clicar aqui, ó, não me seguindo Que você vai ver que não te segue Tipo, como assim o Justin Bieber não tá me seguindo Eu tô seguindo ele, ele não me segue Como assim, o Flávio Augusto, o Bolsonaro e o Alok não tão me seguindo Os caras deveriam me seguir, né? Mas tudo bem Aqui vai aparecer, tipo, é claro, que vai ter um monte de famosos Porque todo mundo segue um monte de famosos Mas quando você desce lá embaixo Você vai ver tipo, pessoas, sei lá, do seu Instagram Pessoas comuns que não te seguem Pessoas que você achava que estavam interessados em você E no fundo não tava nem aí Ou alguém que começou a te seguir Só pra você seguir de volta E depois pode te seguir Mas quando chegar lá embaixo Você vai ver pessoas que não estão te seguindo No meu não vai ter, por quê? Porque eu já parei de seguir a galera que não me seguia Simples Mas enfim, tem mais algumas opções aqui nesse site Pessoas que você segue que também seguem você de volta É esse mútuo aqui O principal é seguidor São pessoas que mais interagem com você no seu Instagram Só que obviamente essa parte aqui é paga, né? Pessoas que estão mais interessadas Na real, é essa galera que ficou mais visita o teu perfil E mais engaja com você Aí isso aí é pago Novos seguidores, então, assim, é muito auto-intuitivo Não tem muito o que explicar É só você baixar e usar E eu espero que esse aplicativo te ajude E caso você tenha alguma sugestão de vídeo ou algo do tipo Deixa aqui nos comentários E um recado muito importante que eu tenho Pra você que me segue E pra você que viu o vídeo anterior No vídeo anterior eu falei que Quem comentasse a palavra-chave do vídeo Eu ia comprar seguidores pra os inscritos E o que aconteceu? Eu comprei seguidores e eu gravei o vídeo Só que na hora que eu tava gravando a tela do meu celular É, o iPhone parou de gravar a tela E apagou a gravação E aí eu fiquei só com o vídeo Deu comprando os seguidores O que foi muito triste E eu passei 40 minutos gravando o vídeo Compreendo seguidores pra galera Ligando pra eles Pra deixar a prova aqui pra você Que eu comprei seguidores prescritos no meu canal Eu vou deixar o Instagram deles aqui antes e depois E você pode ir lá depois perguntar a eles Eu comprei pra cada um deles Então vou até deixar o Instagram deles aqui, ó Sigam eles, eles são legais Eu comprei seguidores pra essa galera aqui Esse foi o vídeo de hoje, foi bem rápido Porque muita gente me perguntava Como é que eu sei quem parou de me seguir no Instagram? Bom, tem vários aplicativos, esse é um dos que eu uso E bom, espero que você tenha ajudado Meu nome é Henrique e eu te vejo no próximo vídeo